Hoje você vai crescer, só depende de você Hoje você vai crescer, só depende de você Break it up, esmaga essa barra no peitoral Concentra, repete mais um milhão Meu treino de perna me deixou mal Me deu tremedeira, fraqueza não Caderna dos ursos já tá em ação Saudades eternas, mano, palão Memórias ficaram no coração O tempo chuvoso virou verão Hoje você vai crescer, só depende de você 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 Oh, esmaguem no treino, bateu a tonteira Caverna dos ursos não é brincadeira Aquienta frango e sai animal Estilo de vida mais que surreal Bota mais carga, deixa queimar Alteres de vídeo só pra esquentar Crescendo, crescendo, no peino alguém Pretendo bater, eu tô tipo Iron Man Enchendo a carcaça, vou me superar Músculo queimando, deixa fadigar Repetição, não posso contar Enquanto subir, eu não vou parar Meto mais carga, busco exaustão Estilo de vida, musculação Espantando frango, coloco anilha Corpo acelerado, efeito efedrina Ah, hoje é dia de crescer Venom do composto, vê Deixa queimar, deixa arder O foco é só crescer Ah, ritmaromba neguinho Pega nóis